Aqui é Mato Grosso, Mato Grosso, lugar que chove, tem um ponto de chuva maravilhoso aí, chuva, mais chuva, muitos ainda reclamam dizendo que Mato Grosso não presta, garrico de chuva, chega bem, chega bem escuro ali de chuva, chuvinha boa para nós, lá no portão, lá tem um guaxé, vou observando, vou dar um zoom aqui, escondeu, escondeu lá, chuva, 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 Ô Judo, vem cá para ser filmado, estou tentando te mostrar o seu aqui no vídeo aqui, rapaz, mostrar o zoom aqui, olha lá a mãozinha dele, olha, o cheiro é vagabundo, ele é mala, isso é que nem maritaca, escureceu tem tocada, chuva Judo, chuva, fazendo vídeo aqui agradecer ao pão nosso que está no ar, você minha desgracina, agradecer ao pão nosso que está no céu, que vem trazendo essa chuvinha para nós maravilhosa aí, ó, se não, assim, tem que filmar assim, Oi! É, ó, a chuva aí, ó, coisa mais linda, maravilhosa, ó, mostrar para vocês verem, o leoparquinho está ali, ó, deixa eu ver se pega mais ou menos, aqui, olha lá, dá para ver o negócio do parque, lá, que é Coniza, que ele é o meu amigo Gilda, ele é o Gilda, que ele está na fazenda Santa Clara, lá do poço, aí falou, se não ficou prestando, vai tomar na peida.